Olá, seja muito bem-vindo a mais um Gloricast, um podcast do Glorify, que é o seu devocional diário. Falando nisso, já baixou o Glorify? Baixe aí pra você acompanhar e fazer seu devocional todo dia. Eu sou a Lualone e essa é a continuação, gente, de um papo que tá incrível. Tá sensacional com a Tati Joslin, ela é pastora de crianças, ela também é mãe, é esposa e ela ensina muito, gente, sobre a maternidade à luz da Bíblia. Tati, o primeiro episódio, meu Deus, olha, minha cabeça já foi em Júpiter, já voltou, já aqueceu meu coração, já me ensinou, já tô preparada pra ser mãe. Amém! Então, assim, eu quero dar continuidade, te deixar muito livre nesse episódio, quero ouvir mais suas histórias e também testemunhos, sabe? Às vezes a gente acha que criança não tem encontro real com o Senhor, assim, né? Que é, ah não, isso é coisa de adulto, mas não é. Crianças são muito usadas por Deus. Então, sinta-se à vontade, você tá em casa, tá bom? Muito obrigada de novo. Amém, então, é uma benção, né, pastorear crianças e eu sou pastora lá na Igreja Renovo, em Ponta Grossa, no Paraná, e nós temos um trabalho ali com as crianças porque realmente nós entendemos que as crianças, elas fazem parte da igreja, né, da família de Deus. Elas não precisam apenas ser distraídas, né, como a gente sabe, porque isso por muito tempo foi uma cultura de muitas igrejas e tudo mais, você tira a criança pra ela não atrapalhar o culto dos adultos, e esse é o foco, né? Mas hoje a gente sabe que no mundo existe um investimento intenso pra que elas possam receber um ensino e crescer em cima daquele ensino, né? Então, é muito mais proveitoso e muito melhor você educar as crianças e lapidar as crianças já com seu coração voltado ao Senhor do que ter que refazer e reconstruir depois adultos quebrados, feridos, né? Então, eu sempre falo que o maior testemunho é da criança que recebeu a Jesus, nunca se desviou e andou, e sempre andou ali e anda no caminho em que ela deve andar. Até o meu marido, ele fala muito sobre isso porque ele ficou, quando ele era jovem, ele ficou um pouco em crise porque ele não tinha um testemunho de conversão, então ele via os seus amigos falarem sobre as suas experiências e tudo mais. Aí ele brincava, né? Não, eu vou falar o quê? Eu era viciada em leite e ninho, né? Tipo, o que que eu vou falar? Eu não tenho uma história de testemunho, assim. Mas um dia Jesus falou com ele, o seu maior testemunho é alguém que é uma criança que recebeu a Jesus, que decidiu andar com Deus e que nunca precisou experimentar do mundo, né? Então o nosso maior desejo hoje é esse, alcançar as crianças e trazê-las pra que elas tenham experiências reais com Jesus, pra que elas não precisem ficar buscando algo, elas já estejam bem alimentadas, né? E é isso que a gente tem vivido a cada semana, nós fazemos todo domingo, domingo kids, né? O culto com as crianças. E é interessante porque dentro de um culto a gente precisa do louvor, a gente vai ensinando as pessoas, a gente vai trazendo a palavra, a pregação da palavra. E como as crianças também, a gente precisa dessas etapas, né? O louvor, que nós entendemos que Deus, ele habita no meio dos louvores. E algo muito especial, porque a Bíblia diz que da boca dos pequeninos procede o perfeito louvor, né? Então, no único lugar da Bíblia que Deus fala que o homem faz algo perfeito é quando fala do louvor. Então a gente tem muito que aprender com as crianças. E a gente tem visto a cada semana as crianças intensas buscando o Senhor. E nós temos, como eu falei, colecionado muitos testemunhos de crianças que, às vezes estavam depressivas, porque hoje nós temos isso também, né, Lu? Crianças com síndrome de pânico. E crescido cada dia mais, né, Tati? É, ansiosas, depressivas. E você sabe que muito da depressão das crianças tem a ver com a falta de limite dos pais, sabia? De educação. Uau, eu não sabia disso. É, porque as crianças que não são disciplinadas, ensinadas, que o pai deixa a criança fazer o que ela quiser. Hoje nós temos uma linha que diz que as crianças precisam ter autonomia pra tudo. Então elas têm que decidir tudo, pra que elas saibam que elas têm o direito de escolha e tudo mais. A criança acaba errando muito mais, porque a criança ainda não sabe escolher, ela ainda não tem critério. E ela se torna mais... E Deus criou o pai pra isso, né? Pra ajudar. Pra educar, pra dar segurança. Então ela se sente insegura. Então ela acaba errando muito mais, fica muito mais triste, se sente mais ansiosa. Então um exemplo que eu trago sempre, né, quando você vai viajar pra um país que você não conhece, você contrata um guia turístico, você não quer que ele fale, chegue pra você e fale, e aí, o que vocês querem fazer? Onde vocês pensam ir agora? Você quer que ele chegue com o roteiro e fale, não, é o seguinte, nós temos tanto tempo, agora a gente vai passar por esse lugar daqui, nós vamos almoçar em tal lugar daqui, aí beleza. É isso que a gente quer quando a gente contrata um guia, né? Alguém que realmente nos direcione. E os pais precisam ser como guias para os seus filhos. As crianças querem isso, elas precisam disso. Por mais que às vezes elas aparentemente não queiram, é o que elas precisam, né? Então a gente não faz só o que a criança quer. Até porque se eu oferecer batata frita, ou umas, né, legumes, uma fruta, todo dia pra criança ela vai escolher a batata, todo dia. Não tem critério nenhum. Então, às vezes ela vai escolher o pior pra ela. É, exato. Então, muitas crianças têm, às vezes, entrado depressivas, síndrome do pânico, e às vezes potencializa a questão hoje das telas. As crianças estão muito expostas, então elas acabam entrando e se isolando no mundinho delas, porque antes a criança não tinha algum problema comportamental em relação a relacionamento. Os pais ficavam no pé até que ela aprendesse a se relacionar, a brincar lá fora, a fazer alguma coisa, porque era o que tinha, né? A criança tinha que brincar. Hoje em dia, ela não gosta muito de se relacionar, então eu vou deixar ela assistir um desenho. E eu acho que não é só sobre tela, porque muito se fala sobre a tela. Ah, a tela faz mal, a tela faz mal, o celular faz mal, a TV faz mal, o iPad faz mal. Ok, a tela, mas é o conteúdo também por trás da tela, que muitas vezes não é falado. Esses dias, não vou citar o nome do canal, pra eu não ser processada, né? Mas eu tava vendo um vídeo de um canal de criança, um canal de desenho de criança, liberado pra criança, que tinha os jogos no iPad pra criança, tudo pra criança. E aí, a criança ia jogando e tal, e aí passava a fase, e aí tinha um botãozinho, e aí esse botãozinho falava, vamos invocar um demônio? Meu Deus! Num brinquedo de criança pra criança infantil, e que talvez um pai, e ele, ah não, isso aqui é conteúdo liberado, isso aqui é do canal XYZ, né? E não dá, o pai tem que ter noção do que o filho tá assistindo, porque Satanás tá investindo na criança, e muitas vezes a igreja ainda tem aquela mentalidade, ah não, a criança é a igreja do futuro, não, a criança é a igreja do agora. Exato. Não, são os dois problemas, é tanto o conteúdo quanto o acesso à tela. O acesso à tela também é cientificamente comprovado que a criança vai tendo uma dependência, que ativa as regiões cerebrais, que são as mesmas que são ativadas quando alguém tá viciado em uma droga mesmo. Então, é uma questão de dependência fisiológica daquele estímulo sensorial. Na verdade, todo desenho traz muito mais estímulo do que a criança teria em casa, no ambiente familiar, e às vezes os pais acham que as crianças precisam de muitas cores, muitas músicas, então todos os brinquedos são com pilhas, tudo tem muita música, muita luz, na verdade o melhor ambiente pra criança pequena é o ambiente familiar, por isso que a criança gosta de brincar com a panela, com a garrafa, sabe como você prepara aquele brinquedo caro. E ela brinca com a caixa. E ela brinca com a caixa do brinquedo, então é isso mesmo. Então, nós temos esse duplo problema, é mesmo o acesso a telas, mas com certeza essa questão do conteúdo, que precisa sempre ser supervisionado mesmo. Então, inclusive, eu já vi coisas em desenhos cristãos que não eram de acordo com aquilo que eu acreditava, diferenças pequenas ali, mas que talvez eu tive que trazer minha filha pra perto e falar, ó, aqui não é exatamente assim que eu acredito, né, uma mensagem ou outra, então sempre a gente tem que supervisionar, né. Então, hoje em dia, muitas crianças, antes de falar, eu acho, das crianças que precisam vir pra alcançar os seus pais, a sua família, que com certeza a maioria das pessoas hoje tem aquela janela 414, né, mais de 80% das pessoas que são cristãs foram alcançadas entre 4 e 14 anos. Então, as crianças, elas se convertem e elas permanecem com Jesus e trazem a sua família, os seus pais, mas antes do que tudo isso, algo que vai além é elas precisando, sabe, de Jesus, precisando de um amigo, sendo libertas, já sendo curadas, e a gente tem visto isso, assim, crianças sendo transformadas, que tinham problemas, assim, graves de relacionamento, de não conseguir se olhar no espelho, tem uma história, que eu não vou falar o nome, né, mas que aconteceu recente na nossa igreja, de uma criança, uma menininha, que ela tinha um amigo imaginário, ela não era da nossa igreja, uma criança, acho que tinha 2 aninhos, e ela tinha um amiguinho imaginário, e aquilo ali começou a incomodar os pais, os pais não eram cristãos, começou a incomodar os pais, e eles começavam a ir pra lá e pra cair o amiguinho imaginário, e a criancinha de 2 aninhos com o amiguinho imaginário, até que um dia, por algum motivo lá, eles pediram pra ela tentar desenhar o amigo imaginário, quando ela desenhou, ela desenhou um capetinha, a menininha de 2 anos, meu Jesus, aí os pais ficaram apavorados, desesperados, foram, procuraram lá o líder religioso da onde eles eram, ele falou, não, você vai levar uma bezeleira, foi pra bezeleira, ah, então você tem que fazer isso e isso, aí começou a misturar um monte de coisa e tal, nada resolvia, aí ela me seguia no Instagram e era da nossa cidade, e ela falou, vou mandar uma mensagem, porque ela fala tanto de criança, lida com criança, quem sabe tem uma luz pra me ajudar, porque eles estavam, assim, muito nervosos com a situação, menininha de 2 anos, né? e ela me mandou uma mensagem, por Deus, eu vi, porque são muitas mensagens, às vezes a gente não consegue, quando eu vi que era da cidade, fui dar uma atenção maior, né? E ela falou, olha, por favor, eu tô tendo essa situação, escreveu um testão e tal, eu falei, não, por favor, eu quero te atender, domingo você pode ir no culto? Ela falou, não, posso, eu falei, então vamos lá, leva ela domingo no culto, terminando o culto, eu quero conversar com vocês e atender vocês. Terminou o culto, fui lá, conversei com eles, eles aceitaram a Jesus, né? Conduzi eles ali, orei com eles e conversei com a menininha, 2 aninhos. Fiz a oração com ela do pecador, conduzi ela também pra aceitar Jesus, 2 aninhos, né? E orei com eles ali. Lu, nunca mais ela falou do amiguinho imaginário. Naquela semana, na quinta-feira, eles foram convidados pra uma célula da nossa igreja. E ainda o pai falou assim, ai, eu vou, mas eu só vou essa semana, porque quinta-feira é meu dia de futebol, eu não vou ficar faltando. Nunca mais ele foi no futebol. Hoje eles são líderes de célula, ela é líder de célula de crianças. Então, sabe, uma criança que teve uma situação, foi levada, alcançada, foi liberta, nunca mais falou do amiguinho imaginário, né? Foi liberta e hoje a família inteira serve a Jesus e hoje ela tem alcançado outras crianças. É uma liderzaça de criança, apaixonada por Jesus, por isso que o Senhor delegou a ela. Então, realmente é lindo quando a gente deixa, sabe, o Espírito Santo agir no meio das crianças. A gente fala muito sobre isso, né, Bill Johnson fala sobre isso. Não existe o Espírito Santo Júnior, né, que atua na vida das crianças. Então, eu fui batizada no Espírito Santo, já era adolescente, mas meu marido foi quando criança. Nós temos visto muitas crianças serem batizadas no Espírito Santo, profetizando, já recebendo chamado pra ser pastor, né, pra ser um missionário, evangelizando dentro das escolas. Então, hoje nós caminhamos com a Igreja Videira, a pastora Márcia, que é a esposa do pastora Luísio, ela tem um chamado muito específico com crianças e ela tem um ministério muito grande com crianças, os Radicais Kids. Na época da pandemia, Deus tinha dado uma palavra pra ela pra evangelizarmos crianças. E a gente, gente, como que nós vamos fazer agora, né? As crianças nem na escola estão e tudo mais. E Deus deu um livro pra ela, do Amado Coração. E, se eu não me engano, foram reproduzidos mais de 100 mil livros e nós distribuímos nas crianças do Brasil. Esse livro foi parar nas escolas com as crianças e as crianças receberam os livros e foram levando nas escolas. E nós tivemos, assim, uma conversão em massa. Muitas crianças receberam a Jesus através do Amado Coração, desse livrinho que fala, na verdade, sobre a história do Evangelho. O Rafa, que é filho desse jogador de futebol, ele se apaixonou por Jesus através dessa história também. E, tanto é que ele começou a ir na igreja e era o aniversário dele e ele queria fazer do Amado Coração, que simbolizava, né, o nosso coração recebendo a Jesus. Então, sabe, o Espírito Santo vai nos dando criatividade, estratégias, mas o Evangelho precisa ser pregado. E, às vezes, a gente acha, ah, a criança ainda não tem capacidade de entender tudo. Mas quem disse que, pra receber Jesus, a gente tem que entender tudo? A Bíblia diz que a gente tem que crer. E as crianças têm condição de crer. Se elas podem crer, elas podem receber Jesus. E é daquele ambiente, isso é natural pra criança. Eu falo isso por experiência própria, porque eu lembro da gente viver um avivamento, né, em Belo Horizonte, um avivamento em Lagoinha. Das pessoas chegarem cadeirantes e levarem as cadeiras de roda embora, né, saírem andando, cuspirem o câncer, de ouro caí do céu. E eu lembro de ser criança e ir em cultos, assim, com os meus pais. Então, eu lembro quando o pastor Antônio Cirilo, né, o Cirilo, e ele vinha ministrar na Lagoinha, e eu era criança, criança, e você falou sobre receber palavras, né, profecias desde criança. E eu tava adorando, e ele falou, Lu, tá caindo ouro do céu na sua mão. E eu olhei, a minha mão tava toda dourada. E eu corria batizando os palitós dos pastores com a minha mão dourada. No dia seguinte, ele me deu uma palavra, ele deixou uma cartinha na nossa portaria de casa, falando que Deus havia dito pra ele que eu seria uma ministra de louvor, que eu ia crescer e me tornar uma ministra de louvor pro Brasil. E o que eu vivo hoje é cumprimento dessa palavra. E ele deixou ali, e eu era uma criança, o melhor microfone dele e a melhor guitarra dele de presente. Eu tenho esse microfone até hoje. Passado uma semana, um negócio assim, pouco tempo, uma tia minha ficou paralítica. E aí, quando essa minha tia ficou paralítica, ela morava em Lagoa da Prata, a minha mãe levou a gente, uma tia avó, minha mãe levou a gente pra visitar a tia Neza. E aí, quando a gente foi, né, eu e os meus irmãos, eu sou a mais nova de quatro. Quando a gente chegou, sentamos em volta da cama, sabe aquele silêncio ensurdecedor? Sua tia, né, ficou paralítica e tal. E aí, de repente, eu a mais nova e mais falante, por isso que eu apresento o podcast, virei pra ela assim do nada e falei, tia, por que a senhora não anda mais? Minha mãe me olhou com aquele olhar de uma mãe que quer matar a criança por um segundo. E a minha tia, super tranquila, disse, Lu, a tia não anda mais, porque os médicos disseram que não pode. Só que eu, como uma criança acostumada com o sobrenatural, acostumada com a igreja, meus pais, eu cresci com os meus pais falando que Deus tudo pode, que Deus é o médico dos médicos, eu cresci nessa realidade. Eu olhei pra minha tia e falei, tia, o que que o médico dos médicos disse ao teu respeito? Eu posso cantar pra você? E a minha tia levantou e andou. Uau, que história poderosa! Então, criança pode fazer se viver. Então, eu falo que isso vem do ambiente. Na minha casa, Deus é Deus. Na minha família, Deus é Deus. Na igreja, Deus é Deus. Então, eu era uma criança que conhecia Deus. Então, a gente cresce sendo um adulto conhecendo. Você sabe que eu lembrei de uma história da minha filha? Uma das primeiras vezes que ela foi ao culto, o Domingo Baby, né? Que a gente fazia com as crianças de dois anos. E o primeiro culto dela, na verdade, o primeiro culto que ela foi, era sobre o milagre do Senhor transformando a água em vinho. Então, ali, o casamento, né? Jesus ali, e ensinaram, as professoras ensinaram sobre isso pras crianças. E já na nossa igreja ali, eu como pastora das crianças, tinha ajudado no planejamento e tudo mais. E a gente fez uma dinâmica com as crianças. A gente pegou alguns copos, a gente deixou ali o suco em pó, e a gente jogava a água e transformava em suco, né? De uva. E a gente foi falando sobre essa dinâmica. A bebê tem que ser tudo muito visual, muito lúdico e tudo mais. E aí, terminou, a gente deu ali o suquinho pra elas tomarem e tudo mais. E a Gigi, né, minha filha, falou pra uma das professoras, eu não tava. Ei, eu quero mais suco, quero mais suco de uva. Daí ela falou assim, ai, Gigi, mas agora acabou. Daí ela falou assim, mas então transforma. Mas elas deram tanta risada. Tipo assim, ué, então transforma. Igual vocês já transformaram uma vez, a gente transforma agora. Né, assim, simples assim, né? Então, realmente, as crianças, elas são muito simples. Então, até a gente tem que cuidar com aquilo que a gente fala. Mas gerar fé com ousadia mesmo no coração delas, pra que elas possam crescer e cultivar isso. Porque na medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo um pouquinho mais a dificuldade da coisa e a amplitude do problema. E aí a gente vê como a gente vai vendo os ventos, né? Aquela história, você vai vendo os ventos e daí vai afundando ali no meio da tempestade. As crianças ainda não têm essa percepção de olhar os ventos. Não se preocupam com a sua própria reputação. Na hora do culto, do louvor, elas levantam as mãos, elas pulam, elas gritam. Elas não estão preocupadas se elas são afinadas, se elas não são. Elas querem cantar, elas querem louvar. Na hora de memorizar o versículo, vem aqui na frente quem já memorizou. Elas vão, pegam o microfone e elas ainda não sabem o versículo. E daí elas... Ah, alguém me ajuda. Não estão nem aí. Elas estão felizes por estarem ali, né? Quando... Algumas vezes no ano a gente faz o projeto MT28, que é o Mateus 28. Onde a gente ensina as crianças a serem discípulas, né? Então, na verdade, a gente está treinando as crianças. Então, a gente está... São dias onde elas fazem o culto. Então, elas fazem o teatro, elas fazem o louvor, elas ministram. E é incrível também. Elas pegam com ousadia e oram do jeitinho delas e ministram o louvor do jeitinho delas. E a gente está treinando e discipulando as crianças ali. Então, elas são ousadas. E a gente tem que ensinar as crianças mesmo a crer no sobrenatural. a saber que existe um Deus poderoso, soberano, que quer derramar poder sobre nós, né? Então, a gente ministra sobre isso ao coração delas e ensina, né? Poder pra quê? Poder será... A gente brinca com elas. Será que Deus quer derramar poder lá de Atos 1.8 pra criança... Pra você poder voar? Pra você poder escalar o prédio igual a minha aranha? Não, mas ele quer te dar poder pra você orar pelos enfermos e eles serem curados. E eles saem dali ousados. Então, tá bom. Então, se é isso que Deus quer de mim, se é esse poder que ele me deu, então eu vou fazer isso. E a gente tem também muitos testemunhos de crianças que saem e oram pelos avós e também cirurgia desmarcada, né? O Senhor fazendo milagres. E elas escutando e trazendo a realidade de quem elas são. Uma coisa que eu falo pras mães, sempre tomarem cuidado, é nunca ficar questionando a criança sobre o amor de Deus, sobre a sua identidade, mas reafirmar. Porque às vezes os pais estão um pouco ali nervosos e falam Ai, mas que desobediente que você é. Ou, ai, você sabe quem que é o pai da mentira. Você fica mentindo muito. Cuidado com isso. Reafirma quem ela é. Não faça ela duvidar daquilo que o diabo quer que ela duvide, né? Então, ao invés de falar isso, fala Olha, você é filha amada de Deus. Mentira não combina com você. Não ficar colocando na cabeça dela a possibilidade dela. Não, então eu posso ser filha do diabo. Então, ai meu Deus, será que eu vou dar conta de agir diferente? Entendeu? Então, quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que quando ele foi batizado, veio uma pomba sobre ele e uma voz que disse Esse é meu filho amado. Depois ele teve um tempo de jejum e foi tentado pelo diabo. E aí, o que o diabo falou? Se você é mesmo filho, transforma essa pedra em pão. Primeiro, ele questionou. Se você é filho. Segundo, ele omitiu a palavra amado. Ele nunca quer nos lembrar que nós somos filhos amados, né? E ali, ele tentou tentar Jesus, levar Jesus a pecar. E a mesma estratégia acontece hoje com as crianças. O diabo quer fazer a gente questionar se a criança é filha amada, se ela é amada, se ela é obediente. Então, a criança pode estar se comportando mal, mas ela tem que saber que essa não é a identidade dela. E isso é algo que a gente tem que cultivar dentro da nossa casa também, com as crianças do Ministério Infantil. Eu falo pra minha equipe lá, olha, você não pode ficar brigando com essas crianças. Elas já escutam um xingo a semana inteira da professora, da diretora, da mãe, do pai. Aqui, elas têm que ser abençoadas. Elas têm que sair daqui sabendo que elas são em Cristo Jesus. Então, aqui, elas vão escutar quem elas são. Podem estar tocando horror, mas não, você é obediente. Você é bem comportada, você é amada. Você pode não estar se comportando bem, mas isso não significa que você não é assim. Então, trabalha na identidade da criança, né? Não faça ela duvidar de quem ela é. Uau, isso é profundo, né? E tem que inverter nossa mente, porque às vezes, na raiva, vai direto do lado oposto, né? Sim, e quando a gente vai reafirmando pra criança, isso é mais poderoso do que a gente imagina. Então, eu sempre falo pra Giovana, né? Minha filha é mais velha, eu falo que ela é minha maior professora, né? Então, ela é mais, assim, desafiadora e tudo mais. Eu sempre falo, filha, você é obediente, você é obediente. Esses dias, ela fez algo, não sei o que, não me lembro agora, mas eu só sei que eu falei pra ela, meu Deus, filha, que desobediência, você tá sendo muito desobediente. E ela falou, não, eu não sou desobediente, eu sou obediente. Assim que ele mexeu com ela, eu falei, é verdade, filha, você é obediente. Então, não tá combinando com você, né? A sua posição é essa. Se o seu comportamento tá estranho, não é a sua posição que vai mudar. A sua posição é que você está em Cristo. Se tem alguma coisa estranha aqui, o que vai mudar é o comportamento. Então, eu vou me comportar diferente. Eu sou princesa, eu sou amada. Desde criança, a gente já ensina ela em relação às suas roupas, em relação à sua postura, né? Porque hoje em dia, crianças de sete anos, já é difícil encontrar roupa decente. É difícil. As marcas já fazem tudo curto, tudo já, né? Aparecendo ali a barriga, topzinho. E ela já sempre fala assim, o papai não gosta, né? Não, assim, eu sou princesa, né mãe? Tem que usar. Desde já. Aí já escutei também, nossa, que exagero. É só uma criança. Mas é agora que ela tá aprendendo, que o seu caráter está sendo lapidado, que ela tá entendendo sobre os princípios, sobre o seu valor. Então, nada do que a gente faz em relação às crianças é por acaso. Tudo é muito intencional. Elas estão aprendendo com tudo, o tempo todo. Então, no culto de crianças, né? Uma vez por mês, a gente traz as crianças pra participar do culto com os adultos. Amei isso! É, no culto de ceia. Sempre no primeiro domingo do mês. Isso é muito bom, porque elas estão aprendendo. Elas estão olhando. A gente fala, nesse culto, os irmãos têm que ser intensos, né? Elas estão olhando pros pais, elas estão olhando pra professora que tá lá no Domingo Kids, pra líder, pro pastor. Tá vendo como que todo mundo tá se comportando. E ela tá aprendendo. Ela não aprende só quando a gente quer ensinar. A criança aprende o tempo todo, né? É verdade. Ela tá em desenvolvimento, né? Exato. Então, o cérebro dela tá aprendendo o tempo todo. Tati, qual que foi a maior experiência que você já teve, assim, com uma criança no Ministério Infantil? Eu acho que foi o primeiro encontro com Deus que nós fizemos com as crianças que eu estava à frente. Eu tava bem insegura de fazer um encontro com crianças, de ministrar batismo do Espírito Santo com elas e tudo mais. E eu tava orando num momento ali da oração e a gente fica muito limitado com as expressões externas, né? Então, é até interessante porque eu, quando eu fui batizada, Lu, eu não caí, eu não rolei. Eu lembro que, assim, tremia, meu coração pegava fogo, assim. Eu lembro que eu cheguei em casa, meus pais estavam dormindo, eu acordei, eles eu não conseguia parar de falar em línguas, assim, né? Eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Mas, às vezes, a gente fica, assim, querendo uma expressão externa, né? E eu lembro que eu comecei a orar pelas crianças e tudo mais e, aparentemente, eu não vi aquilo que eu queria ver porque hoje as pessoas veem os meus vídeos e tudo mais e acham que, assim, é de uma hora pra outra as coisas vão acontecer. Você vai começar hoje, amanhã as crianças estão todas intensas e no começo, quando eu comecei a fazer culto com as crianças e tudo mais, elas ainda não eram tão intensas como elas são hoje. Hoje eu já tenho os juvenis, que são as crianças de 10, 11 e 12 que nasceram nesse ambiente. Então, agora, eles já sabem como adorar, como ser intensos. Então, as crianças já veem os mais velhos, já estão imitando, mas antes eles tinham a gente. Nós éramos a referência. E eu acho que eu estava ali naquele encontro e aí eu fiquei olhando praquilo, eu lembro que eu me ajoelhei e eu falei, não, Senhor, o Senhor faz mesmo sem nenhuma expressão externa, nada. Eu sei que o Senhor pode alcançar tudo que eu quero que o Senhor alcance o coração dessas crianças. E nessa hora, uma criança veio orar por mim, ela colocou a mão na minha cabeça, ela começou a orar em línguas, orar em línguas, começou a liberar a palavra ao meu coração, começou a falar, você vai ser muito usada por Deus, pastora, você vai ser muito usada por Deus, Deus vai te levar a lugares onde você nem imagina. E uma criança começou a profetizar na minha vida, e começava a orar em línguas. Nisso, outras crianças começaram a vir, tem até uma foto, várias crianças vieram orar comigo, eu levantei, estava debulhando em lágrimas, foi uma experiência muito forte com o Senhor, assim. Uau, isso é profundo, meu Deus. Foi muito incrível. Tati, no último podcast, o da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre birra, mas eu queria que você falasse também de outras coisas que tem muito, tem traumas infantis, tem outras características que são muito fortes na criança, e que, se não bem tratadas, acompanham para a vida inteira, então a gente falou um pouquinho sobre paternidade, então eu queria que você tratasse um pouquinho também disso, como que a gente cuida desses casos com uma criança à luz da palavra, como que a gente traz vida, né, para uma criança. Então, a gente fala que a Bíblia diz que nós somos formados por corpo, alma e espírito, né, então nós temos que cuidar das crianças nesses três aspectos, porque às vezes a gente tem a tendência de polarizar tudo espiritual, igual a história que a gente falou no podcast passado, né, que eu já achava ali na birra da minha filha, meu marido, meu Deus, deve ser espiritual, queria expulsar o demônio, expulsar o espírito da birra, o demônio da birra, então às vezes a gente acha que tudo é espiritual ou às vezes a gente acha que tudo é uma questão de comportamento natural, tudo é uma fase, tudo é uma questão de desenvolvimento e assim mesmo, enquanto existe uma alma entre o corpo e o espírito e a criança, ela vai ter experiências ao longo da sua vida, onde às vezes ela vai se frustrar, às vezes ela vai se alegrar, às vezes ela vai se entristecer, então eu costumo dizer que o espírito da criança precisa ser alimentado, mas permitir com que aquilo que ela está recebendo no seu espírito possa ser expresso na sua alma, então alimente o coração do seu filho com a palavra de Deus, com a sua identidade como nós falamos e converse com ela, então quando a criança passa por uma situação difícil, por um problema, às vezes um acidente de carro, a criança passou por um acidente de carro ou a criança foi mordida por um cachorro, um exemplo melhor, aí às vezes os pais, eles não querem tratar e não querem falar mais do assunto, porque é uma coisa que dói, é uma coisa que, sabe, a criança ela vai sentir de lembrar daquilo e tal, isso é muito pior, é importante que a gente converse sobre aquilo, é importante que ela recrie aquela história e fale sobre aquilo, cientificamente falando, quando a criança está contando para alguém a história do que ela viveu, ela vai emocionalmente sendo curada, então ela vai passando por aquela situação, revivendo, e quando ela vai falando, o cérebro dela vai processando melhor aquilo que aconteceu e ela vai sabendo lidar melhor com aquilo, e o Espírito Santo vai usando esse momento onde ela vai falando com você, para que o Espírito Santo possa curar o coração da criança, então o Espírito Santo vai lapidando o coração da criança, curando e fazendo tudo aquilo que precisa fazer, então às vezes a gente tem a tendência de achar também que tudo é uma obra humana, ou tudo é uma questão espiritual e tudo mais, enquanto na verdade Deus quer agir em todas as áreas da vida da criança, mas conversar com ela, deixar ela falar, deixar ela falar, porque às vezes os pais não querem falar, então ela passou por alguma circunstância, não vamos falar, deixa ela abrir a boca, falar, se tem algo que você percebeu já ora com ela, já reafirma ali você é corajosa, se ela está com medo de dormir à noite, às vezes as crianças têm pesadelo e tudo mais, o pai às vezes fala, não, mas se você é uma criança de Deus, você não tem pesadelo, aí no segundo dia ela tem pesadelo, aí ela fala, eu não posso falar porque eu não sou uma criança de Deus, então olha como tudo a gente tem que tomar cuidado, não, então a gente vai orar e vai repreender até que você possa dormir e ter um sono tranquilo, fique segura, não precisa, não, criança que tem Jesus não tem medo, e ela está morrendo de medo de dormir no escuro, aí ela fala, então eu não tenho Jesus, então está pior ainda a situação, porque se eu tivesse Jesus eu já estava com medo, agora sim Jesus, você está entendendo? Então aquilo que eu falei de setorizar, não dá para desconectar tudo, e não só isso, a gente teve um podcast com o Juliano Som e ele falou muito sobre as coisas assim, a gente ser coerente, então a gente ser um cristão coerente, a gente conhecer a palavra, a gente ser íntegro à palavra de Deus, entender se isso realmente guia para o que Deus de fato liberaria essa palavra sobre nós, então às vezes o pai e a mãe acabam usando essas coisas, tipo, a criança, se você é de Deus, você não tem medo, espera, isso não está na Bíblia, isso não está na Bíblia, isso não guia para o que Deus falou, isso não é coerente. Se você tem Jesus, você não peca, você não erra. Você acaba querendo manipular a criança com a palavra de Deus e a palavra de Deus não nos ensina isso. E está tudo bem você ter medo, está tudo bem você ter inseguranças, você às vezes receber uma seta do diabo que não está tudo bem é você deixar essa seta inflamar a sua vida, o seu coração, então ensinar a criança a perceber aquilo que está sendo lançado na sua mente e que não é de Deus, que não provém do Senhor. Então é uma coisa que a gente tem que ensinar a criança, você está tendo um pensamento sobre algo, avalia, será que é o Espírito Santo, filha, que está colocando no seu coração? Filho, será que essa voz, esse desejo, esse medo é o Espírito Santo ou é algo do inimigo? E tem outra coisa, Lu, tem muitos pais cristãos que não falam sobre o diabo, sobre o inimigo, sobre o mundo espiritual, que acham que isso é ruim, mas de alguma forma você exalta o inimigo, mas uma das necessidades básicas da criança é saber que existe o mundo espiritual, saber que existe um inimigo, mas é claro, você vai valorizar o poder de Deus, mas você tem que contar a história de Davi e Golias e mostrar que Davi venceu Golias, não adianta omitir Golias da história. É verdade. E tem gente que faz isso, tira tudo que pode ser ruim, então todos os problemas, a Bíblia não exclui, não tira tudo aquilo que é ruim, mas nos mostra vencendo os problemas, vencendo as dificuldades, né? E mostra que vai ter deserto, que vai ter dificuldade, que vai ter dia mau, e é isso aí, a gente continua de pé. Exato, e quando a gente passa por situações desafiadoras assim com a criança, traumas, às vezes abuso, você conversar, ensinar a criança a perceber o seu próprio coração, buscar ela mesmo, buscar o Espírito Santo, perceber quando uma voz errada tiver ecoando no seu coração, porque às vezes ela vai estar sozinha na escola, vai estar longe de você, alguém falou algo que feriu o seu coração, ah, você é feia, ah, porque você é muito assim, você é desse jeito, mas essa é a verdade, o seu respeito, quem você é? Então, você vai aprendendo, vai ensinando a criança, ela vai aprendendo a perceber e avaliar as vozes que estão ecoando na sua mente, né? Ótimo, Tati, a gente vai falar de Ministério Infantil, mas antes eu quero fazer uma chamada. Pra você que está em casa, assistindo o nosso podcast, esse é um podcast do Glorify, e o Glorify é um devocional diário, então uma coisa que é muito importante, gente, nessa vida, a gente tem falado muito, desde o podcast com o Juliano, agora com a Tati, dessa vida coerente, dessa vida onde seus filhos vão olhar pra você e ver Jesus, então eu quero te atentar a não somente ouvir esse podcast e esquecer que você precisa ter todo dia uma vida na palavra, então o Glorify, ele é um aplicativo no seu celular, onde todo dia vai marcar que você fez o seu devocional, então se você se esquece, você vai lembrar que você tem esquecido de ter esse tempo com Deus, então você pode entrar lá todo dia, fazer o seu devocional, você vai encontrar conteúdo pra criança também, pros seus filhos, se você tem sofrido de insônia, você vai encontrar conteúdo pra sono, pra dormir, conteúdo de relacionamento e muitos outros na nossa aba ouvir, tem pessoas que vão lá e não veem que tem uma aba ouvir cheia, recheada de estudos, de conteúdos bíblicos, de escritura e de muito mais, mas não apenas ouça um podcast desse e ache que a sua vida vai mudar do dia pra noite, ah não, aprendi tudo com a Tati e a partir de amanhã eu seria a melhor mãe do planeta Terra, não, você precisa ter uma vida na palavra, conhecer a palavra e praticar a palavra e aí sim você vai começar a ver sua vida, sua casa, seus filhos serem transformados pelo Senhor, então baixa o glorify e estuda a palavra com a gente. Tati, Ministério Infantil, Ministério Infantil, eu vejo assim que no Brasil a gente teve os erros, né, é tentar, você já até falou disso, tirar a criança pra não atrapalhar o culto, é a salinha, é, né, vamos colorir, vamos, o que que você tem entendimento bíblico, até porque ela já tem um livro, tá gente, e ela já é estudada sobre isso, então qual o seu entendimento bíblico do que que é de verdade Ministério Infantil? Você sabe que a Bíblia diz em Efésios que nós temos que criar os nossos filhos na admoestação do Senhor, na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra criaios é lá em Efésios, no original, ela fala sobre é ectrefo, que é você alimentar a criança até que ela seja madura, então é você alimentar, e quando você fala de alimentar a criança até que ela seja madura, criaios na disciplina e na admoestação do Senhor, é você dar alimento tanto natural quanto físico para a criança, então, aliás, tanto natural quanto espiritual para a criança, então você vai alimentar ela para que ela possa amadurecer, então ninguém consegue pegar o seu filho e fazer ele crescer esticado um dia para a noite, o que você tem que fazer é trazer um alimento, colocar proteína para que ele possa crescer, e as crianças também precisam receber um alimento, quanto mais bem alimentadas espiritualmente, mais fortes elas estarão para enfrentar o seu dia a dia, para crescer, a Bíblia diz que Jesus, ele crescia em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus e graça diante dos homens, e quando a gente fala de crescimento dentro da vida das crianças, a gente tem que trazer essas quatro coisas também, estatura, que é o crescimento físico, sabedoria, que é crescimento intelectual, graça diante de Deus, que é crescimento em relação a sua vida espiritual, vida com Deus, e graça diante dos homens é relacionamento, crescimento social, você saber se relacionar com as pessoas, você ensinou as crianças sobre esses quatro pontos, você está cuidando delas, nesses quatro pontos, você tem as necessidades básicas da criança suprida, e a igreja precisa enxergar a criança como um cordeiro, uma ovelha, alguém que faz parte da família de Deus, o que a Bíblia fala sobre ovelha perdida? Quando o pastor, ele percebeu que ovelha não estava ali, ele contou, ele percebeu, uma não está aqui, ele foi atrás até buscar aquela ovelha, já é ruim quando a gente perde alguma coisa, não é Lu? Eu tenho nervoso com isso, e eu sou uma pessoa que perde bastante as coisas. Eu também! Ai senhor amado, ontem eu estava no hotel, e eu saí, e eu que tinha fechado o carro, e eu não achava a chave, daí eu fui lá e falei, na recepção, por acaso não está aqui a chave? Obrigada que não só saiu. E ele falou, sim, está aqui, eu falei, me dá antes que meu maritinho. Não, mas ele viu que eu não estava comigo, então eu perco muito, e me dá uma agonia, assim, ai meu Deus, onde que eu deixei essa chave? Eu tenho problema com chave. Mas a gente procura até achar, a gente fica naquele, meu Deus, eu preciso encontrar, a gente ora, né, senhor, põe nessa gaveta. A não ser quando a gente não acha, foi a última vez que eu tive que mandar fazer outra chave do carro. Menina, eu que perdi a chave da minha casa, do meu apartamento, um dia que meu marido ia pregar no culto, que ele é pastor, eu prendi ele dentro da minha casa no domingo de manhã. Ele estava pulando a janela, eu morava no segundo andar. Meu Senhor Jesus. Então é muito ruim perder as coisas. Quando a gente perde as coisas, a gente vai atrás até encontrar. E como é bom encontrar. Agora, a parábola da ovelha perdida mostra isso, um pastor indignado porque ele contou e ele percebeu. Falta uma. Então eu vou atrás até encontrar. E eu falo que essa ovelha perdida é o cordeiro, é o cordeirinho, é a criança. O problema é que elas muitas vezes não são contadas. O pastor, ou às vezes, a igreja, não percebe quando a criança está ou não está. Entendeu? Então ninguém vai atrás dela, porque elas não são contadas. Se elas fossem contadas, se elas realmente fossem consideradas como parte da igreja, a igreja ia se preocupar. Não, a gente vai atrás porque ela está perdida. Vamos atrás. Ela não veio no culto por quê? Hoje, se tem um casal, uma igreja lá, às vezes pequena, às vezes não leva a criança no culto, está tudo bem, deve estar com a avó, deve estar com alguém, deve estar brincando, deve estar indo no aniversário. Ela não é contada. Se o pai falta, o pastor fala, opa, eu senti falta da ovelhinha. Mas é o filho, você sentiu falta do filho? Então eu vejo que nós temos que entender que a criança, ela faz parte do rebanho. Entendeu? Então todas as vezes que a Bíblia fala sobre a igreja, comparando com alguma coisa, fazendo analogia, ela compara com coisas que a gente pode incluir a criança. Por exemplo, a família, né? Na família nós temos as crianças. Então a igreja é uma família que também tem as crianças. O corpo de Cristo, que a Bíblia faz essa comparação. A igreja é o corpo de Cristo. No corpo de Cristo, no corpo, nós temos os membros maiores, mas temos os menores, todos são importantes. Um exército, todos são importantes. Então a gente precisa entender que ela faz parte da família. Então criar-os na disciplina e a administração do Senhor. Criar-os, alimentar até se tornar maduro. Disciplina, paideia, que é instrução, correção, ensino. Nós precisamos trazer esse ensino ao coração das crianças. E na administração do Senhor, trazendo o ensino, treinamento, valores, princípios ao coração das crianças. Eu sei que esse é um texto que se aplica a pais, né? Fala sobre os pais, fala sobre as crianças, né? Os pais precisam obedecer, os filhos obedeçam aos seus pais porque isso é certo. E os pais não devem gerar ira no coração do seu filho, mas criar-os na disciplina e na administração do Senhor. Mas como família, igreja como família, nós precisamos trazer, conduzir as crianças. Quando a Bíblia fala em Timóteo sobre as características da igreja, fala do papel do marido, do homem e da mulher, quando fala da mulher, fala que a mulher vai ser salva através da sua missão de mãe. E salva ali, fala de transformação. Se ela permanecer no amor, na santificação, na fé e na pureza, na consagração e na fé, né? Então, a igreja precisa entender que trazer as crianças, gerar filhos espirituais, também é um papel da igreja. Não só gerar filhos naturais. Se você vê, Lu, o centro da Bíblia é Deus querendo gerar filhos, né? É isso mesmo. De Gênesis e Apocalipse. E querendo resgatar também. É. Deus criou o homem e a mulher e falou o quê? Vai, se multiplica. Eu quero ter filhos. Deixa o seu pai e sua mãe se unam com essa mulher, se tornam uma sacada. Vou te fazer uma pergunta polêmica. Fale. Você acha que é pecado, hoje, porque eu tenho visto isso aumentar, 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 né? Os casais que não querem ter filhos porque o mundo vai mal? Então, isso é falta de fé, né? Se você não quer ter filhos por causa do mundo, daquilo que o mundo pode oferecer, você não crê que o seu filho pode ser a luz do mundo. Então, você não querer ter filhos por uma direção que você teve com o Senhor, eu não questiono a direção que você teve com Deus, experiência que você tem com Deus, né? Mas eu preciso sempre validar as minhas experiências de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, né? Então, a gente não cria, a gente não gera filhos pra ser vítima desse mundo, mas pra se posicionar, pra influenciar. Então, se você não quer ter filho por uma direção específica, como o caso do apóstolo Paulo, né? que quis dedicar a sua vida ao Senhor, ok, agora 99,9% das pessoas não querem ter filhos por causa de um comodismo, né? De um interesse pessoal, de, às vezes, pelo medo, como você falou, de ter medo daquilo que vai acontecer, do que ele vai enfrentar, e o que eu vou fazer, e olha quantos ataques, como que eu vou gerar um filho pra esse mundo. Mas, peraí, filho é bênção. A Bíblia diz que os meus filhos serão flechas. Eles serão levantados pra atingir o alvo, e eu preciso crer nisso. Então, gerar filhos hoje é uma questão de fé. Eu gero pra que eles possam atingir o alvo mesmo. Mas até esse medo, Lu, é a intimidação do diabo. Porque Deus, ele trabalha com imagens. Tudo que Deus vai fazer, ele coloca uma imagem na nossa mente, no nosso coração, e a partir dessa imagem, ele gera nosso coração, que ele fez com Abraão, né? Vem aqui fora, olha as estrelas no céu, olha a areia do mar. Essa é a imagem que você vai ter da sua geração. Então, olha pra isso. Deus trabalha com imagem. Então, quando o diabo fica colocando imagens erradas na nossa frente, você vai ter um filho, pra quê? Você já vê uma imagem do filho perdido, longe de Jesus, deturpado, cheio de moralidade? Aí você se paralisa. Então, ele te intimida lançando imagens de violência, por isso que tem tanto noticiário. Eu nem gosto de compartilhar no meu Instagram. Isso até, às vezes, né? Eu sou... Ai, compartilha mais essa notícia, a outra. Ai, a igreja satanista, não sei aonde, não sei o quê. Cuidado! Pra que ficar compartilhando isso? Exatamente. Então, eu nem gosto muito. Por quê? No final das contas, é o diabo gerando uma imagem errada pra deturpar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Agora, coloca uma imagem de fé. Meu filho vai ser uma benção. Eu acho até legal a gente trazer isso, porque esses dias, também não vou falar nomes pra gente não ser processada no segundo podcast, eu recebi muitas mensagens pedindo pra denunciar o filme da Cor-de-Rosa. E aí, falando assim, olha, eu preciso denunciar o filme da Cor-de-Rosa, preciso denunciar o filme da Cor-de-Rosa. E aí, eu fiquei brava também com o filme, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. É, mera coincidência. Aí, eu falei, não, vamos lá denunciar o filme da Cor-de-Rosa, né? Porque tá ensinando coisa errada pra essa geração e tal. E aí, quando eu fui gravar meu filme, meu vídeo pra denunciar o filme, o Senhor falou assim comigo, o que adianta criticar o que o mundo faz se vocês não fazem nada? Eles estão implementando a mentalidade deles. O que vocês estão fazendo pra implementar a mentalidade de Cristo e do reino de Cristo pra essa geração? Então, eu fico muito feliz, Tati, quando a gente tem pessoas como você, mas muitas mães estão acostumadas a terceirizar e terceirizar até pra você. Sim, sim. Quando a gente tem que parar e perguntar, peraí, o que você como mãe, o que eu como filha de Deus, ainda não sou mãe, mas sou filha de Deus e quero ter filho, então, eu sou responsável por isso também, o que eu tô fazendo pra implementar o reino de Deus, pra que essa próxima geração possa ser impactada pela palavra de Deus, pelas coisas que a gente crê, pelos nossos valores. Não adianta só a gente bater nos outros se a gente não se levantar pra entender que tem que levantar mais gente, ai, mas eu sou empresário, o que eu tenho a ver? Sustenta o Ministério Infantil, abençoa a igreja, se levanta... E como eu preciso de recurso. Se levanta pra pagar pra começar a ter desenho animado de criança, desenho saudável que fala sobre família, desenho bíblico, ai, mas eu sou, sei lá, eu sou dentista. Poxa, então coloca coisa de Cristo no seu consultório, sabe, o que que a gente como igreja tá fazendo? Porque a gente critica muito, ai, ideologia disso, ideologia daquilo. Tá, mas e as nossas verdades, os nossos princípios, o que a gente crê, o que que a gente tá fazendo pra implementar isso de verdade? Eu sempre falo sobre isso, Lu. Tem alguma criança que tá olhando pra você, em algum momento. Sabe, quando a gente é criança, a gente tem aquela pessoa que a gente olha, aquela tia, aquela professora, aquela prima, aquele primo, que você olha com aquele olhar assim, meu Deus, que especial que ele é, que engraçado, que divertido, né? E você olha pra ele com uma inspiração. Eu sempre falo pros adultos, tem alguma criança te olhando? Seja você do Ministério Infantil ou não, seja você professora ou não, tem alguma mãe te olhando. Então é muito bom que você esteja atenta e pensando no que você está fazendo. Amém. Pois é, e qual o conselho que você dá pra quem quer começar no Ministério Infantil? Então ainda não sabe de Ministério Infantil, não sabe mexer com Ministério Infantil, mas viu esse podcast, é uma mãe que falou assim, peraí, eu tô terceirizando, eu tô, eu preciso me levantar agora. Eu não sei nem por onde começar, eu não sei como fazer, mas agora eu entendi que eu sou corresponsável nisso. Amém. Qual o conselho pra essa? Eu acho que a primeira coisa é você orar e se colocar à disposição do Senhor. Porque às vezes, muitas mães me procuram e falam como eu queria que na minha igreja tivesse o Ministério Infantil assim, assado, mas ninguém se levanta. Eu sempre falo, e por que você não se levanta? Uau. Por que você não se posiciona? Por que você não aceita do Senhor esse desafio então? Né? Então orar e se colocar à disposição. Senhor, se o Senhor precisar de mim, eis-me aqui. Porque a gente só quer se colocar à disposição naquilo que aparentemente eu já sou confortável. Lu, eu não comecei a pastorear crianças porque eu era apaixonada por criança, mas porque Deus me chamou. A segunda coisa, além de você orar, vai ler a Bíblia e buscar o que você encontrar sobre crianças ali na Bíblia. Você vai ver o quanto as crianças são importantes e o quanto o diabo se levantou diversas vezes pra paralisar aquilo que Deus ia fazer através de uma criança que nasceria. então de tempos em tempos iam acontecendo algumas coisas pra paralisar e impedir que uma criança nascesse porque é muito mais fácil você derrubar uma semente do que uma árvore inteira já estabelecida. Então o diabo sempre querendo destruir as crianças. Então a gente vê a vida de ali na vida de Moisés quando Deus levantou ele pra ele ir até Faraó e pedir que ele liberasse o povo pra ir pro deserto adorar a Deus, né? Ele fala não, pode ir. Faraó fala pode ir, mas não leva as mulheres e as crianças não. O que que é isso? Era Faraó o diabo negociando as crianças e ele falou não, vou com todos. E muitas vezes dentro da igreja a gente tá negociando as crianças com o Faraó. Quando você vai no culto e não leva seu filho ele tá falando não, pode ir mas não leva seu filho deixa ele em casa. Quando às vezes a equipe da sua igreja prepara um culto especial pras crianças e você deixa ele com você e você não leva. Então a gente vai negociando porque dá trabalho. Imagina, era muito mais confortável pra Moisés deixar as crianças. Imagina as crianças no deserto chorando, fome, querendo colo. Não conseguindo caminhar. Não, cansadas. É mais difícil, mas quem entrou na Terra Prometida foi a geração seguinte, não foi aquela geração. Ele ia perder tudo. Então vai pra Bíblia, vai buscar. Olha lá, depois do Novo Testamento, né, Jesus ali indignado. Se tem um lugar na Bíblia que mostra Jesus indignado é quando as crianças quiseram ir até ele e eles não deixaram. Não, Jesus tá muito ocupado, ele tá muito cansado. A Bíblia diz que ele se indignou. A Bíblia não fala ele se entristeceu. Uma coisa é você se entristecer porque alguém fez algo que você não gostou. Eu posso me entristecer quando alguém da minha equipe faz algo que eu não gostei lá na igreja, mas às vezes eu tô indignada. Indignada, tipo assim, isso não poderia ter acontecido. E é isso que Jesus fez, ele se indignou, tipo, isso não pode acontecer aqui nesse lugar. Eu quero que as crianças estejam até mim. Olha pros cinco pães e dois peixinhos ali na mão de um juvenil, né, num rapazinho. Era tudo que ele tinha, mas ele entregou pra Jesus, ele confiou pra Jesus. Deus usando crianças ao longo da Bíblia, Deus movendo através delas, chamando elas, levantando crianças. Então vai pra Bíblia e vai buscando. E entenda que se Deus está gerando algo no seu coração, é porque ele que coloca o querer e o realizar. Ele vai abrir as portas, né, e não se coloque numa posição de vítima e ai, ninguém me ajuda. Não, vai e se alegre com isso. Muita gente fala pra mim, Lu, Lu, Tati, porque como que você consegue uma equipe? Hoje nós temos mais de, nós temos quase, temos dois mil membros, né, na igreja, mas nós temos mais de cento e cinquenta pessoas envolvidas no Ministério Infantil. Aí as pessoas falam, mas como que você consegue uma equipe tão grande pra trabalhar com você? Hoje nós temos, só em Ponta Grossa, mais de sessenta células de crianças, né, de líderes de crianças. Uau. E ai, então, como que você consegue tanta gente? Eu sempre falo, olha, como você tem se posicionado em relação ao seu trabalho com crianças? como a tia descabelada que não aguenta mais, alguém me ajuda, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, ou como alguém que tá alegre e feliz. Uau, gente, vocês não tem noção o que Jesus tá fazendo no meio dessas crianças. Meu Deus, como é maravilhoso, como eu saí de lá renovada e testemunhando. Então, às vezes você é uma pastora de crianças, uma líder de crianças, alguém lá no Ministério Infantil e tá implorando por ajuda, você tem que se posicionar e as pessoas falam, nossa, eu tô perdendo de não estar lá, eu queria estar lá, não é? Querer fazer parte, né, que é algo tão maravilhoso eu quero te agradecer muito, mas antes de despedir, eu quero encorajar você que tá em casa, esse conteúdo, gente, foi tão rico, tão abençoador, não retenha só pra você, não, eu tenho certeza que você conhece mais mães que precisam desse conteúdo e até pais, então vou te fazer um encorajamento, divida esse conteúdo com pelo menos três mães que o Senhor tocar no seu coração, às vezes você vai estar de fato, abençoando ela de tal forma a ponto de plantar ali através da sua vida uma semente que vai mudar a casa dela, os filhos dela, a família dela, então divida esse conteúdo com pessoas que você ama e eu tenho certeza, talvez mães da escola de seus filhos, que vai fazer muita diferença. Tati, muito, muito, muito obrigada, foi um prazer falar com você e aprender tanto. Eu que agradeço, muito, muito obrigada pelo convite, eu espero mesmo que essa palavra seja multiplicada, que essa geração seja alcançada, parabéns por esse trabalho tão especial de devocional que tem meu coração, obrigada por pensar nas crianças, preparar algo pra elas também, eu tenho certeza que vai ser abençoador pras famílias. Amém, obrigada demais e a gente agradece como equipe Glorify, a equipe inteira que tem várias pessoas por trás, trabalhando pra levar a palavra mesmo. Gente, fica aqui o nosso Gloricast, lembra, baixa o Glorify, até a próxima, tchau, tchau. Glorify, 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 Obrigado.